Música Gente, hoje eu estou no mais novo lançamento de casas de 3 dormitórios da Granja Viana. Planta totalmente exclusiva, fachada totalmente diferenciada. São casas de 3 dormitórios com suíte, 2 ou 3 vagas de garagem com lazer completo. Condições imperdíveis para você. Então venha conhecer, saiba mais e eu tenho certeza que você vai amar o projeto. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri